Gente, vamos tirar a banana hoje. A gente já tem banana madura no cacho. Estão vindo aí, ó. Passarinho cantando. Não dou pra comer minhas bananas. Vamos tirar aqui, gente, esse cacho de banana. Certo? Tem esse outro aqui, gente, ó. Grandão também. Tem aquele ali, ó. Também já é outro cacho, ó. Tá. Começando a sair. Vou mostrar de pertinho pra vocês verem. Olha só, ele tá começando a sair, gente, olha. Florzinha na bananeira. Deixa eu mostrar esse outro ali. Olha, ali é outro, ó. Ó. Outro cacho. Eu vim pra cá. Aqui, gente, ó. Aqui já tem outro, ó. Aqui, ó. Olha esse aqui, ó. E aqui tem outro também. Ó, aqui já é outro. Ainda tem florzinha. Tá já flotado. Fica fofo. Aqui gravando o meu véi cortando. Aqui cortando a bananeira. Gente, os passarinhos ali fazendo a festa. Cantando. Meu véi tá cortando aí, ó, gente, ó. Gente, olha. Olha, gente, bem madurinha, olha. Olha que delícia, olha. Olha que coisa mais gostosa. Olha, gente, que coisa linda. Que coisa maravilhosa de Deus. Olha só, gente. Que coisa mais linda. Essa aqui. Essa aqui. Olha que coisa linda. Gente, isso é tão doce. Então, gente, só um vídeo aqui pequenininho, né? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece do meu like, né, meu povo? Você que não é inscrito, se inscreve aí. E todos com Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e tchau.